Olá, niños! Buenos días! Como están? Bien? Galera, entrei do primeiro aninho. Eu sou Delany, la maestra en español. Estamos aqui em mais uma de nossas aulas. Na nossa aula de hoje, nós temos uma atividade prática para realizar. É uma proposta que vem do nosso material didático, porque nós estamos estudando la familia. E aí, eu quero propor para vocês, para que vocês possam estar construindo a arvorezinha genealógica de vocês, da família de vocês, aí na casinha, junto com a família. Pede ajuda para o papai e para a mamãe. Eu trouxe aqui o meu material, que eu vou formar aqui a minha árvore. Olha só, eu trouxe aqui um papel colorido, pode ser papel branco também, porque a gente vai colorir a nossa árvore. Eu colei duas folhas, usei fita adesiva, tá? Peguei duas folhas. Se você não tiver colorido, pode usar papel branco. A gente une as duas folhas para ficar maior, para poder construir uma árvore maior. E para caber todo mundo da nossa família. Eu fiz aqui os coraçõezinhos já. Vou ensinar para você como faz. Nós vamos colar o coraçãozinho na árvore. E aí, eu trouxe aqui, quem tiver a foto 3x4, você pode colar a foto, tá bom? A foto da sua família. Eu coloquei aqui a foto. Coloquei, hija. E aí, a gente vai fechar o coraçãozinho. Ele fecha assim e cola na árvore. Eu trouxe. Quando a gente não tiver a foto, a gente vai desenhar. Olha só. Eu desenhei aqui, lá a abuela. Porque eu não tenho a foto da abuela. Mas eu desenhei, vou colorir. Coloquei o nome abuela em espanhol. Fechei o coração para poder colar. Eu trouxe aqui o papelzinho para ensinar vocês a fazer o coração com papel. Pode ser papel branco, tá? Não precisa ser colorido. Você depois pode colorir com giz de cera, com a coleção, com pincel. Você dobra o papel em duas partes. Olha só. Pega um pedaço de papel e dobra. Aqui, do canto que você dobra, você vai sair para fazer o coração. Você sai reto. Aí, você dobra aqui, ó. Dobra fazendo aqui a barriguinha do coração. E encerra aqui. Quando você encerra lá no outro canto, vai ficar e você abre e fica um coração com duas partes. Não é simples? Bem fácil. Dobra o papel, vem de baixo para cima, fazendo a barriguinha do coração com a tesoura e fecha aqui. Quando você termina, você vai ter um coração para você poder colar a foto da sua família ou desenhar. Não esqueça de colocar o nome em espanhol. Eu vou construir aqui a minha árvore, desenhar, vou colar e já mostro para vocês como ficou. Vale? Olha só. Eu construí aqui a minha árvore, desenhei de lápis, contornei com pincel, colori com giz de cera. Você pode colorir com tinta guache, se você quiser. E eu comecei a colar o meu coraçãozinho dos membros da família. Olha só. A gente cola só uma parte, a outra a gente deixa para poder abrir e fechar. Então, eu tenho aqui abuelo e abuela. Aqui está, né? Abuelo e abuela. Eu vou continuar colando as minhas outras fichinhas e depois fica a árvore pronta. Concluindo aqui a minha árvoreneológica. Olha só. La familia. Colei todas as fotos, os desenhos com os nomes. Coloquei o nome árvoreneológico, decorei, la familia. E aqui está, né? La hija, el hijo, la madre, el padre, el abuelo e la abuela. Olha só. E aí você pode abrir o coraçãozinho e aí está sua árvore. Gente, esse aqui é um modelo, tá? Mas você pode fazer do modelo que você desejar, que você achar melhor. Você pode colorir, decorar, suar, bom, do jeito que você quiser. Só não esqueça do vocabulário. La familia. Tá? Peça ajuda para a família, para o papai e para a mamãe. e depois você pode colar com fita no seu quartinho para você guardar de recordação. Tira uma foto, grava um vídeo e manda para mim que eu vou esperar. Sim? Valerinhos. Adeus. Até a próxima classe. Beijos.